Olá seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda meus queridos tutores a gente vai fazer a nossa primeira live de uma sequência e de conteúdos que estão vindo direto para sua telinha e para quem ainda não me conhece né eu sou a Thais Brown a gente trabalha unicamente com pequenos de uma condição muito especial que são os alérgicos e eu me proponho eventualmente a tá aqui trazendo conteúdos para você entender o que que é ser um pai uma mãe de um pequenininho alérgico e esse programa tutor ele vai se chamar a hora do alérgico né esse é o nosso primeiro episódio e esse primeiro episódio traz como conteúdo sou mãe de primeira viagem né ou sou pai de primeira viagem de um pet alérgico nesse conteúdo tutora a gente vai estar desvendando algumas coisas que acontecem nesse primeiro contato nessa primeira descoberta do tutor às vezes nesse primeiro susto né então eu vou te trazer algumas informações que você precisa saber se você está nessa situação hoje eu vou aguardar a galera entrar aí um pouquinho que a gente começa a todo mundo junto a desvendar um pouco desse conteúdo e assim tutores eu vou trazer um conteúdo rico hoje então a gente não vai ter espaço para perguntas mas esse vídeo vai ficar né na nossa no nosso feed ali e você pode colocar as perguntas embaixo que eu e a equipe vamos respondendo aos pouquinhos tá bom já entrou uma galerinha aí como vai ficar gravado vamos começar por conta do horário bom tutores a primeira coisa que você precisa estar sabendo de cara né se você é um pai ou uma mãe de primeira viagem de um alérgico é que essa condição ela é genética e por ser genética a gente vai ter um defeito né ali no código genético desse pequeno na formação desse pequeno que não tem como a gente reorganizar não tem como a gente trocar tem como a gente tirar ele tá ali e ele vai ficar ali para o resto da vida então é se o tutor ele não sabe que o processo genético ele acaba não entendendo que a medicação ela só é para sintoma é a medicação não é para curar uma coisa definitivamente não ela só vai resolver um sintoma que aquela condição genética gera e daqui a pouco ela vai voltar para a desordem que ela estava então se o tutor não entende que a genética ele também fica abusando das medicações o tempo inteiro e isso é muito grave isso é muito sério então se você tá entrando agora pela primeira vez né nesse mundo condição genética é tem que ser contrária ao uso de medicação continuamente porque a gente vai ter processos mais crônicos dessa condição a segunda coisa que o tutor precisa estar sabendo é que esse essa situação genética ela passa para frente então ela ela é hereditária então não basta ter um código errado esse pequeno ainda tem a capacidade de passar esse código para futuras gerações então tutores também precisam saber que se colocarem esses pequenos para cruzar aí eu quero tirar uma ninhada eu quero tirar um pequeno para lembrar desse aqui etc enfim você você tá exposto a possibilidade dessa ninhada vira alérgica todos alguns às vezes nenhum né é uma questão de sorte então se você tem um pequeno alérgico também tem que ter critério se vai colocar para cruzar ou não e eu te aconselho a primeira entender como controlar o seu é manter e manejar o seu antes de pegar outros porque o processo ele é muito intenso e a gente precisa desenvolver um pouco de paciência na hora de organizar a vida de um pequeno de um pequenininho alérgico bom tuto e assim dando continuidade você precisa saber também que essa situação dessa jornada ela não vai se resolver é definitivamente então como o processo não tem cura a gente também não vai ter o fim dos sintomas definitivamente porque todas as vezes que esse pequeno entrar em contato com o que causa a crise dele ele vai manifestar então é um processo que ele vai se arrastando durante toda a vida do teu pequeno então se você acabou de descobrir você tem que ter a consciência de que você vai lidar com o manejo adequado desse pequeno por toda a vida dele e isso pode ser de duas maneiras diferentes ou pode ser de uma maneira muito intensa turbulenta desgastante ou pode ser de uma maneira mais tranquila de uma maneira mais serena de uma maneira mais focada e isso vai depender vai variar do comportamento mental desse tutor né então se você está entrando agora nessa situação de sou pai mãe de primeira viagem você tem que entender que a sua cabecinha terá que ser trabalhada de uma forma nunca trabalhada antes de uma forma mais profunda de uma forma mais detalhada não mais difícil qualquer um tem a capacidade de ter essa esse manejo adequado mas tem que haver essa mudança então essa jornada ela pode ser turbulenta ou pode ser tranquila isso vai variar da escolha do comportamento desse tutor e normalmente a gente observa três fases na jornada do tutor ao longo da vida desse pequeno né pra galera que acabou de descobrir é a fase inicial nessa fase inicial geralmente ela não é tão estressante quanto a segunda e terceira fase mas ela já causa algumas dúvidas talvez algumas incertezas talvez algumas angústias no tutor por se tratar de um pequenininho né que ainda é muito jovem ou então um idoso que nunca tinha manifestado nada que não tem idade para manifestar sintoma né enfim após o primeiro contato ele tem essa primeira fase que começa com sintomas mais leves e começam com pequenos gastos né ainda não é aquela coisa intensa aquela coisa que realmente exige muito da do nosso nosso orçamento é gasta um pouco menos de tempo né porque ainda tá muito leve a gente não consegue é fazer as coisas de maneira mais rápida porém a tendência se o tutor não mudar o comportamento ele vai passando para segunda e terceira fase e na segunda terceira fase ele já tá ali alguns meses ou alguns anos alguns meses pulando de clínico geral em clínico geral até chegar um dermatologista que é a terceira fase ou até mesmo ele fica aqui no clínico geral e nas automedicações então ele pega aquela receita da primeira época primeira fase da jornada ele repete receitas da segunda jornada porque ele é ruim ele é mão de vaca não porque normalmente na segunda fase ele já tá sentindo peso das consequências de tá indo é várias vezes resolver aquela crise porque uma duas vezes tratar uma crise alérgica até vai mais 5 6 no ano ou até mais que isso dependendo da sensibilidade da exposição desse pequeno é uma coisa que vai gerar um gasto muito complexo no orçamento desse então aqui nessa segunda fase ele também cai no erro de acabar repetindo receitas então aqui a fase começa a ficar mais turbulenta né ela começa a ficar mais mais difícil porque muitas das vezes a automedicação gera quadros é como consequência do uso inadequado de repente aquela receita não era porque ele tá tendo agora a gente tem densificação dos sintomas e é quando o tutor vai para a terceira fase e essa terceira fase a gente tem o trabalho com dermatologista e nem todos os tutores têm acesso a dermatologistas dependendo do local que eles estão no país então às vezes tem tutores que são obrigados a ficarem na segunda fase e isso é muito triste né e na terceira fase a gente vai observar os que já vão especialista então essa mudança de etapas também a mudança dos tratamentos que são feitos das indicações que são feitas para esse pequeno de como deve ser a conduta desse animal e sempre falando do trabalho pequeno nunca se falando que o comportamento deve vir do tutor né então a terceira coisa que você vai precisar saber é que essa entrada e saída de consultório ela vai ser incentivada massivamente a usar as medicações alopáticas então esse tutor ele vai entrar o profissional ele vai avaliar ou às vezes nem avaliar né ele dá uma olhada ali fala que é isso e já sai prescrevendo a consulta dura 30 minutos ou nem isso e eles vão incentivar massivamente o uso de corticoides o uso de antibiótico uso de antifúngicos quando a gente chega numa fase de dermatologia de especialista a gente tem um pouquinho de medicações diferentes mas não deixam de ser né no clínico geral é muito corticoide é muito antibiótico é muito antifúngico quando a gente chega no dermato a gente já tem o aclacetinib né o tal do apocoel a gente já tem o citopoint a gente já tem a ciclosporina e a gente tem outras coisas aí mais modernas para se está fazendo um controle de alérgico que não traz resultados a longo prazo às vezes nem a curto às vezes nem a médio a longo prazo muito menos o que a gente observa os tutores reclamando de que aquilo funcionava e não funciona mais e é simples porque não funciona mais porque medicação não é controle né é uma falsa impressão que você é internaliza de tanto que os profissionais falam ou de tanto que pessoas que usam da mesma terapia falam né quanto mais a gente escuta mais a gente acredita naquela verdade só que eu tô aqui por fazer um trabalho diferente e te mostrar que a verdade não é bem essa né tuto então é tá fazendo essa situação de entre site consultório vai trazer consequências futuras para o teu pequeno às vezes nem tão futuras assim às vezes a curto e médio prazo a gente já tem consequências então quando a gente está falando de corticoide por exemplo é um imunossupressor a imunidade do teu pequeno vai se embora e rápido né quando a gente está falando de isso abre portas para outras doenças tá e a gente tem também antibióticos a gente utilizando massivamente essas terapias às vezes 30 dias é um mês sim um mês não tá fazendo uma caixa de antibiótico a gente pode gerar um quadro de resistência a microrganismos isso é um problemaço para a saúde não só animal mas para a saúde humana também né as resistências a antibiótico terapia e os antifúngicos a gente também vai deprimir sistema imunológico a gente vai carregar fígado desses pequenos porque é uma medicação pesada né a gente tem também a a consequência em menor escala do alclacetinib do citoponte da cicloespurina mas toda medicação tem efeito colateral isso eu tô falando de oral eu ainda não estou falando nem de tópico então se enquadra aí também nessa lista de incentivo medicamentoso a terapia tópica que também tem seus efeitos colaterais né mas assim doutor não se assuste tá eu sei que eu tô jogando um monte de informação para você talvez você realmente esteja nessa fase mas a gente tem uma maneira de reverter isso aí como eu acabei de falar o comportamento do tutor não tem sido trabalhado e nem tem sido incentivado o que tem sido feito é a dependência do tutor ao profissional em cima de uma terapia continuada tem poucos resultados ou nenhum resultado a longo prazo então o tutor ele precisa entender que a responsabilidade do controle ou do descontrole ele tá dentro de casa e é dele né o animal pode ser de várias pessoas na casa mas ele vai escolher um e esse um é o tutor dele e esse tutor dele é que tem a responsabilidade de tá fazendo o que tem que ser feito para esse animal se manter estável e não dá para transferir responsabilidade não dá para gente falar isso aqui é problema seu se eu que tenho que resolver tá e assim o tutor ele precisa ser informado o que a parte mais difícil com relação à cabeça do tutor é que ele não tem informação nenhuma e as informações que ele coleta são de fontes totalmente inapropriadas essa palavra né estrutura ele escuta as informações da boca do profissional ele escuta as informações da boca do balconista do pet shop ele escuta as informações de um grupo de tutores que ele tem no whatsapp ele escuta as outras informações de pessoas né dentro de youtube blogs e etc e nada embasado nada assim que realmente te traga provas testes segurança para testar e ele fica nessa nessa mundaréu de informação embaralhada e ele fica desinformado e perdido né então esse tutor ele também além de responsável ele precisa entender que ele precisa se informar antes dele fazer qualquer coisa relacionada ao pequeno dele e isso ajuda ele evitar o abuso das medicações quer ser um tutor informado pega a bula de tudo que você fez até agora com seu pequeno todos os remédios que já foi prescrito pega a bula e vai lá nos efeitos adversos efeitos colaterais tá dá uma olhada na lista de coisas que pode acontecer internaliza isso na sua cabeça para entender que quando ele tiver uma crise não é aquilo ali a primeira coisa que você vai recorrer né que aquilo ali vai fazer mal em algum momento tá o tutor ele precisa ser focado ele tá informado ele tá entendido de que ele é o responsável então ele tem que ser focado qual é o objetivo do tutor do alérgico né você está chegando agora qual é o objetivo do tutor do alérgico é alcançar o controle sem usar medicação esse deve ser o objetivo do todo o alérgico o que ele vai fazer para alcançar esse objetivo eu ensino dentro do programa de treinamento viva bem pet e esse tutor ele precisa se informar de forma adequada para que ele sempre fique neste foco ele não tem como desviar ele precisa manter ali porque é um trabalho gradativo se ele desvia ele já perde o time então ele também é um tutor que precisa ser consistente ele começou ele não para mais né ele tá ele já sabe o foco dele e daqui para frente eu vou fazer coisas para reorganizar a vida do meu filho e adequar uma rotina impecável para que ele não entre em crise e isso todos os dias deve ser feito um pouquinho todos os dias deve ser feito porque é um dia que a gente deixa de fazer um dia que a gente perde e esse tutor além de consistente ele também tem que ser organizado né quando a gente está trabalhando como a ciência variável como a ciência da saúde a gente tem que ter as coisas muito organizadas porque a mente é falha eu tenho que anotar datas eu tenho que anotar situações eu tenho que anotar sintomas eu tenho que organizar a vida do meu filho tal qual eu organizaria a cardeneta de vacinação do meu bebê né tem muitas coisas que a gente organiza na vida e mais esse membro da família a gente tem que entender que ele vai exigir um pouquinho mais de trabalho do seu lado que nem é tanto assim que depois isso aí vira rotina né eu já faço da lala no calendário na porta da geladeira tá virando tudo muito automático mas é de tanto fazer 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 então esse aqui é o perfil de um tutor não precisa ser desesperado você montando essas situações na sua cabeça você consegue se transformar sair de uma situação ruim de uma situação controlada uma situação mais leve mais tranquila porém tuto eu levei um pouquinho mais de tempo para entender tudo isso que eu tô te falando eu tô trazendo pra você aqui mastigadinho eu vou te dizer o porquê que esse jeito de pensar é totalmente é assertivo e como é a melhor maneira de você controlar um alérgico na verdade é a única maneira porque medicação não não dá pra gente enquadrar isso como controle eu vou te dizer porque antes né do viva bem pet nascer eu tinha um bulldog inglês chamado benjamin eu ganhei ele de aniversário e ele veio com 45 dias pra mim era muito pequenininho né só que ele pelo 6 7 meses de vida ele começou a manifestar umas quadros de alergia que eu não sabia que era alergia e os negócios foram ganhando uma proporção que eu não entendia nada porque eu tava na faculdade no início da faculdade eu nunca tinha visto um cão alérgico na vida e olha que eu já criei cão pra caramba eu nunca tinha ouvido falar em alergia animal e né tudo que eu via nele parecia totalmente misterioso pra mim então as minhas experiências anteriores elas não traziam respostas alguma pra mim e isso tornava lidar com benjamin uma coisa muito estressante né porque porque eu não sabia qual era o meu caminho eu tava totalmente perdida e nessa época é mais ou menos uns oito anos atrás nove anos atrás nessa época a gente não tinha esse acesso fácil assim a a a informação né aí eu vou ali no youtube dá uma pesquisada nisso aqui não era assim ainda e tudo que a gente queria saber perguntava se para o professor perguntava se dentro da da biblioteca a gente ia atrás dessas fontes de informação mas nada era muito claro e eu não tinha grana para estar bancando especialista porque eu era universitária né eu ganhava uma bolsa de 300 reais que era para custear todos os tratamentos que ele fazia né o bem foi exposto ao longo desses anos a muita medicação e é por isso que eu sou insistente com você em dizer que esse não é o caminho porque eu já passei por essa estrada não foi uma vez foram milhares de vezes essa foi a minha primeira que eu já tive oportunidade de entender que esse não era o caminho e desde então eu já quis procurar um caminho diferente porque eu já tinha o meu objetivo eu já sabia que eu queria arranjar o controle mas eu não queria que fosse com medicação então quando eu saí da faculdade eu tive a oportunidade de fazer cursos né voltados a isso tipo privilégio né por ser veterinária de poder focar de uma forma mais profunda mas esse privilégio estou trazendo para você aqui do tô tá mastigadinho aqui produtor comum entender o que é essa situação então eu fiz primeiro algum curso de dermatologia maravilhoso perfeito entendi como é que diagnosticava entendi como é que tratava mas essa recuperação de crise era com medicação tá tudo bem tirei o bem da crise medicação de novo dessa vez foi só eu que fiz né já não gastei com veterinário já fiquei mais feliz animado mas eu não tava feliz 100% porque eu queria o controle sem a medicação foi então que eu entrei na pós ai tá mastiguei a pós e tal e tal e no final das contas era a mesma história dava pra diagnosticar mas depois que eu diagnosticava era com medicação e o controle ficava sendo feito com medicação e mais uma vez eu tava chateada porque não era isso que eu queria não era essa expectativa que eu tava tendo né eu queria mudar essa realidade eu sou alérgica tutor e eu entendo o que é ser medicado pra resolver um quadro sintomático e dali a pouco vai voltar se você não sair de perto do que causa alergia né eu não queria essa realidade pro meu filho e nesse vai e vem de consultório eu tinha descoberto né que era alergia pela boca de um profissional ele falou isso é alergia e foi a primeira vez que eu tive um contato né assim a cabeça clareou um pouco mais e junto com esses cursos com essa pós e a minha insatisfação do conteúdo que tinha nela eu comecei a pesquisar por conta própria então foram artigos né a gente fazia muito teste eu já estava trabalhando atendendo em consultório então eu tinha oportunidade de trazer esses tutores pra minha linha de raciocínio inicialmente o consultório era com medicação e gradativamente eu propunha olha tutor eu tô fazendo uma terapia diferente paliativa associada que eu preciso da sua opinião e a sua colaboração então vamos trocar o corticoide por esse suplemento vamos trocar esse shampoo aqui por esse aqui e assim eu fui montando e fui testando então tuto foram centenas de testes ao longo dos anos no físico pra depois eu vim e masterizar essa metodologia então é por isso que existe essa maneira este método e este método ele é totalmente eficaz porque ele já foi muito testado e se ele foi muito testado ele tem como te dar resultados né depois que eu passei pro online nossa parece que o negócio ganhou uma proporção gritante porque no físico querendo ou não ainda tinha aquela dependênciazinha né do tutor com veterinário no online não eles são mais desprendidos porque eu tô aqui eles estão lá é uma troca de informação é um trabalho diferente então eles eram muito mais comprometidos os resultados eram muito mais rápidos foi quando eu falei nossa eu preciso falar disso pro mundo porque eu tinha acabado de descobrir uma maneira de ajudar tutores comuns em qualquer fase da vida a não passarem pelo que eu tinha passado a não passarem pelas histórias que eu já tinha ouvido e a conseguirem controlar os seus pequenos dessa vez com o meu objetivo sem medicação nenhuma então tuto vale muito a pena você mudar o seu raciocínio a sua forma de pensar e desde já tá eu tô falando aqui um conteúdo para tutor que tá chegando de primeira assim acabou de pegar o bonde né acabou de descobrir que o pequeno e alérgico nunca teve e eu tô te falando que a melhor maneira melhor momento de você começar é agora né não dá pra você ficar esperando a próxima crise acontecer né é muito mais fácil a gente ter um mapa para evitar os buracos né do que a gente andar perdido aí é muito mais fácil que você vai cair num buraco aí na frente do caminho e é normalmente isso que acontece né eu sei que cada tutor ele tem as suas dificuldades mas entender que as etapas elas vão evoluir faz você entender que você deveria já tá começando a fazer alguma coisa no primeiro início da etapa a gente fala de prevenção a gente vive prevenção a gente respira prevenção porque quanto antes começar mais fácil de eu lidar mais barato de eu lidar menos tempo eu vou gastar menos estresse eu vou gastar né então tuto é básico é só você pensar quanto mais tempo você ficar dentro da jornada muito maior vão ser as suas dores de cabeça quanto mais tempo você ficar na jornada mais longe você vai né e a cada mais passo maior que você vai mais orçamento seu vai entrando nesse pedaço como se a gente fosse fazer uma viagem né toda vez que a gente vai viajar a gente não tem que preparar um orçamento pois é então você tá fazendo múltiplas viagens muitas das vezes sem querer fazer né na verdade sem querer fazer e esse orçamento ele não tá preparado dificilmente a gente tem ali 500 600 700 mil 1500 reais sobrando para retirar um animal de crise né eu fui de baixo até em cima porque são esses valores tutores para tirar um animal de crise dependendo do tamanho do grau de sensibilidade que ele tá o negócio ganha uma proporção e assim tutores nossos pequenos eles têm uma média de vida muito curta comparado a nossa então será mesmo que a gente tá fazendo algo é benéfico para eles durante esse pouco tempo de vida será que se ele pudesse escolher ele ia falar não eu quero viver a base de medicação porque é mais confortável para mim é será que você vai aguentar o peso do orçamento futuro é uma pergunta interessante e assim por último será que você vai ter qualidade mental para conseguir lidar com os estresses que a vida do doutor do alérgico ele traz não é fácil ser pai nem mãe de um alérgico eu bato muitas palmas para os tutores não só os que já controlam mas os que estão compromissados até mesmo os que ainda não entraram no curso mas vem falar comigo doutor eu preciso disso aqui o que que eu posso fazer quando é que eu posso fazer sabe eu bato palma para esses tutores porque não é fácil a gente sair do confortável e medicar é confortável né a gente só leva os nossos pequenos para o veterinário quando eles estão em umas crises muito severas eu falo a gente porque eu também já tive esse pensamento hoje eu não tenho mais tá mas eu vejo muitos tutores errarem com essa situação eles esperam o processo tomar uma proporção intensa feia difícil cara de resolver para levar no consultório e aí ele pega um susto né de várias maneiras ele descobre muitas coisas naquele primeiro momento isso é um erro clássico não dá para esperar porque os sintomas começam num dia e eles intensificam no dia seguinte na semana seguinte aquilo ali está horrível né quem tem pequeno alérgico já deve ter percebido essa situação é intenso a evolução desses processos outra coisa outra situação difícil e errada que os tutores acabam cometendo eles recorrem prioritariamente a medicação então há uma normatização do remédio né ah é normal e isso é uma natureza nossa quem aqui né eu quero que levantem a mão quem aqui não tem uma cartela de algum remédio na bolsa para cólica para enxaqueca para azia sei lá para alergia né quem é que não tem eu tinha vários eu tinha vários porque eu sempre estava em crise quando o Viva Bem Pétit entrou na minha vida também entrou na minha vida não só na da Lala né nem na sala do Benjamin eu troquei todo esse comportamento porque a mudança tinha que ser minha não dela não dele a mudança tinha que ser minha eu tinha que desenvolver maneiras de entender que a medicação não era a solução não era nem o começo da solução era só uma enganação era um momento de paz logo em seguida eu tinha que lidar com as consequências dessa minha escolha porque ela não só ia embora ela ainda trazia consequências então a medicação não pode ser normatizada e esse é um erro comum dos tutores né indicação antes de informação nossa quem aqui nunca recebeu uma indicação num balcão de pet shopping né ah leva esse shampoo aqui que esse aqui é bom esse aqui resolveu o problema da pequena da fulana esse aqui resolveu o problema da ciclana e assim a indicação ela vem de todos os lados ela vem de dentro de casa quem não tem uma tia que fala que isso aqui é bom né ah bora passar o óleo queimado do não sei o que vamos passar o sabonete sarlicida vamos passar enxofre vamos passar violeta vamos deixar o cachorro roxo quem não tem esse parente né esse vizinho quem não tem então eles são ditos inimigos do método viva bem pet e eles são inimigos porque eu sei que eles existem porque eu vejo esses erros na rotina dos tutores eles ah doutora porque não sei quem me falou e eu fiz né é triste porque ele não faz na maldade ele faz desinformado ele faz na inocência né então é por isso que eu acho que eu tenho que estar aqui mesmo pra abrir os olhos dos tutores porque a maioria faz não é na maldade 100% faz porque é na inocência na desinformação né e assim não é comum a gente ter o hábito da prevenção a gente tô falando da gente primeiro né não é comum eu tomar uma vitamina C pra não ter gripe é comum eu tomar um antigripal quando eu tô gripada não é comum eu levantar as pernas antes do meu período menstrual pra evitar um pouco mais a dor abdominal ou tomar um chazinho calmante ou alguma coisa assim pra imunidade não eu tenho que tomar um remédio pra dor quando a cólica vem né então é isso que a gente faz então os tutores eles têm que entender que tem que começar de cedo se agora começou é agora que você tem que estar se preparando porque na próxima vez que vier você vai estar mais preparado e na próxima vez que vier mais preparado na próxima até que isso tudo fique enraizado na sua cabeça porque você só vai precisar organizar a rotina do teu filho de ninguém mais e a partir do teu filho você tem a capacidade de adequar a rotina de qualquer alérgico porque é isso que eu ensino dentro do método eu capacito os tutores a entenderem como controlar alérgicos não é receita de bolo então é informação é conhecimento é capacitação que os tutores vão partir para ter então isso é algo que não se perde isso é pra vida né não importa quantos trezentos ai a Thaís eu quero abrir um canil de alérgico ótimo você sabe como cuidar de cada um daqueles alérgicos porque o método te ensina a adaptar a rotina de cada um desses alérgicos né então comecem de cedo isso não é comum a gente ver os tutores fazerem eles não começam de cedo eles começam depois que a coisa já ganhou uma proporção que exige dele mas assim eventualmente eu tenho oportunidade de ter a felicidade de ver um tutor começar num momento mais oportuno pra ele e recentemente na nossa última turma eu tive o privilégio de ter uma aluna que depois do primeiro contato da alergia ela já entrou pra sétima turma do Viva Bem Pet né é a mãe do Bruce o Bruce ele é um York que eu conheci com cinco meses de idade e com cinco meses de idade ele já tinha passado por alguns tratamentos e algumas crises né e imagina você lidar com um bebê né que precisa ser medicado então na época a tutora chegou a me reportar detalhe eles são daqui de Belém do Pará e o primeiro contato que eu tive foi dentro do consultório né então pra pra história ficar mais legal presta atenção nesse detalhe ela era daqui de Belém do Pará e a gente se conheceu no consultório e aí ele chegou lá pra mim ela me falou Thais eu achei um carrapato nele né e aí a gente foi pro veterinário e o veterinário passou corticoide e aí ele teve episódio de vômito por três dias e aí ele ficou ruim e ela não entendia o que tava acontecendo e aí ela me conheceu né e ele tava fazendo banho também com shampoo medicamentoso há bastante tempo e não tava resolvendo tava intensificando os sintomas e aí ela me conheceu e eu falei então vamos resolver essa parada de uma maneira diferente eu tenho um jeito né que eu desenvolvi e eu quero aplicar nele porque sinceramente eu acredito que se fosse um bebê de cinco meses você não estaria dando tudo isso de medicação né basta a gente colocar na realidade humana é porque as vezes a gente foca nessa situação né pet talvez a gente não dê o valor que se fosse um filho humano acredito eu de verdade então coloca no lugar um bebê humano eu tô com um bebê ele tá em crise eu levei no pediatra e o pediatra falou não toma uma caixa de corticoide passa esse shampoo aqui a base de colorexidina nessa pereba aí que vai resolver e vai pra casa vai pra casa né eu acho que muitas mães e muitos pais aqui não teriam coragem de dar continuidade à recomendação daquele profissional né então um cachorrinho de cinco meses também deveria ter o mesmo tipo de raciocínio então quando ela chegou eu já falei bom aqui a gente não vai medicar a gente vai suspender tudo e ela passou pra uma terapia totalmente diferente na primeira experiência né e assim pra minha surpresa logo em seguida abriu a sétima toma do bebê alguns meses depois na verdade abriu ele já tava estabilizado tava controlado a gente eventualmente conversava descobrimos né um dos diagnósticos do Bruce ele tem alergia picada e não só de carrapato também de formiga enfim a gente foi tendo esse jogo de cintura aí começou a desconfiar de alergia alimentar também entre outras coisas quando já abriu a turma ela entrou na turma e eu fiquei assim totalmente surpresa por quê? não é normal a gente ver o tutor trabalhar com prevenção antes de um ano de idade o básico pra ele é a vacina e o vermífugo e só às vezes alguns profissionais indicam carrapaticida mas não é o comum que a gente vai ver minutinho então não era não era a primeira atitude que eu esperava dela eu esperava que ela ficasse ali no consultório por quê? porque o que é mais comum é os tutores se agarrarem naquele profissional que tá dentro do consultório e aquilo vai criando uma dependência uma dependência uma dependência e a segunda coisa é que esses tutores eles ai desculpa engatou a segunda coisa é que esses tutores eles precisam ter uma mente mais trabalhada e eu não esperava que ela ia ter a paciência de ouvir tudo que eu tinha pra falar e ela não só prestou atenção em tudo que eu falei como ela cumprou um curso com mais de 15 horas pra ouvir mais então o que é comum? a gente observar que os tutores criam dependência de um profissional e que eles não querem ir mais além então a história do Bruce foi uma história que pra mim foi impactante pela idade e pela velocidade de disposição dela de resolver alguma coisa e hoje a gente conversou na mentoria essa semana ela falou nossa o Viva Bem Pet não tem nem comparação com uma consulta física não tem nem como a gente comparar pela riqueza de informações que a gente tem dentro do método que não dá tempo de ter dentro do consultório e elas tem um grupo de mentoradas que sempre estão conversando e ela sempre fala doutora é incrível ver como entrar agora foi a melhor decisão porque eu tenho até vergonha de falar de como é que eu controlo o Bruce porque as histórias dos outros tutores é muito pesada é muito castigante eles já sofreram muito e eu sofri quase nada né então eu tenho um kitzinho de guerra aqui que é basiquinha só isso que eu preciso pois é a gente precisa entender que o quanto antes começar quanto antes a gente vai se libertar né porque é isso que o tutor do alérgico precisa ele precisa se libertar da dependência medicamentosa da dependência do profissional né da indicação dos outros da própria cabeça ele tem que se libertar de pensamentos que ele acaba criando e virando o automático então meu querido doutor por mais novo que você seja nisso tudo eu quero te dizer que essa é a maneira a única maneira de você chegar ao controle de um pequeno se você está começando agora eu sei que parece assustador né lidar com uma doença crônica uma doença que não tem cura eu sei que parece a palavra é pesada as pessoas tornam pesadas mas não dá não precisa ser pesada eu tenho mais de mil são mil e vinte e dois na verdade desde a última contagem de tutores que chegaram ao controle de pessoas comuns que conseguiram reorganizar uma rotina que a gente pensa preconceituosamente que é difícil né não é é só uma questão de comprometimento e de consistência você vai ter um método um passo a passo guiado né que a tia Thais sempre está lá e que traz resultados o que não é para você estar fazendo é insistindo no erro porque se você está entrando agora você ainda talvez não tenha pegado o susto dos tratamentos e dos orçamentos e do tempo e do desespero mas daqui a pouco vai eu estou lhe alertando porque daqui a pouco vai e a gente tem que tomar medidas preventivas para isso né então a minha mensagem final nesta manhã de pós-natal é que tutor você precisa mudar o seu a sua maneira de pensar antes de tudo antes de qualquer atitude que você vai ter você tem que mudar primeiro a sua mente eu tenho que definir o meu objetivo eu tenho que definir o meu foco com relação ao meu filho a gente está começando o ano aí já vai virar esse ano então é um bom momento da gente mudar hábitos a gente sempre faz ah eu vou mudar hábitos então agora é um excelente momento para você mudar hábitos a gente vai ter novas turmas nesse 2021 eu ainda não tenho datas para dar com certeza mas tutor é assim que vai ser a sua vida você pode ter uma vida turbulenta ou você pode ter uma vida tranquila né seja em qual fase da jornada você está você está iniciando a maioria você está no meio você está no final não importa em qualquer momento que você esteja você pode parar e readequar quanto antes você começar melhor mais barato menos estressante né menos torturante para você e para o seu pequeno tá bom então esse foi o nosso conteúdo de hoje fiquem ligados em todos os tópicos que eu falei porque eles são importantes para a sua vida e para a sua mudança de pensamento e esse foi o nosso primeiro episódio da hora do alérgico mãe ou pai de primeira viagem de um pequeno alérgico tá bom um grande beijo e esse vídeo vai ficar aqui para você assistir quem tiver dúvidas coloca lá embaixo que a gente vai estar respondendo tchau 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 doutores e até mais